Boa tarde. Vamos dar seguimento à programação dos 20 anos de formação, tecnologias e avanços científicos, que é o evento dos 20 anos da PPGENF, da enfermagem. Agora nós vamos ter uma mesa redonda, cujo tema será a produção do conhecimento em saúde, avanços e perspectivas futuras. Vou chamar à mesa, então, o nosso primeiro palestrante, que é o doutor Franco Carnevale, que é enfermeiro, psicólogo, especialista em ética clínica, e seus principais interesses de pesquisa centram-se em ética pediátrica. É fundador e investigador principal da VOICE, Views on Interdisciplinary Childhood Ethics, uma iniciativa internacional da Universidade de MacGill para avançar os conhecimentos e práticos relacionados às preocupações éticas na infância. É professor titular da Ingram School of Nursing, membro da Faculdade de Medicina e Pediatria da Unidade de Ética Biomédica da Universidade MacGill, em Montreal, Canadá. Atualmente é co-presidente do Comitê de Ética Pediátrica, consultor de enfermagem e membro associado de cuidados críticos pediátricos do Centro de Saúde da Universidade de MacGill, do Hospital Infantil de Montreal. Especialista em ética clínica da criança, adolescente de serviços familiares e diretor associado do Centro de Pesquisa e Enfermagem do Instituto Universitário Douglas Mental Health, consultor de ética clínica do The Lighthouse Children and Families em Montreal. Por favor, professor. Vocês preferem... Eu acho que vocês ficam na... Eu vou apresentar todos primeiro, os palestrantes dessa tarde. Todos para compor a mesa e depois nós vamos ouvir um por um. O nosso segundo membro, então, dessa mesa redonda é o professor Luiz Carlos Cunha-Lambe, que é PhD em Computer Science pelo Imperial College London, University of London. Recebeu o diploma do Imperial College, mestre em Ciência da Computação na URGS Realizou o estágio pós-natural no Grupo of Logic, Language and Computation, King's College London. Atualmente é professor titular do Departamento de Informática Teórica e pró-reitor de Pesquisa da URGS. Tem excelência nas áreas de Ciência da Computação, Lógica e Inteligência Artificial, atuando principalmente em temas relacionados à teoria da computação, Machine Learning e aplicações de lógicas em computação neural, computação social, inteligência artificial e engenharia de software. Atua como revisor de diversos jornais e como membro de comitês de conferências internacionais e nacionais nas áreas de lógica avançada, teoria da computação, computação social, computação neural, inteligência artificial e engenharia de software. Também realizou trabalhos voluntários junto a entidades do setor de tecnologia da informação. Foi membro do Comitê Assessor de Ciência da Computação do CNPq e coordenador do CACC. Foi membro também do Comitê de Avaliação Trianal da Ciência da Computação da CAPES. Também temos hoje aqui presente o professor Celso Janete Loureiro Chaves, que é graduado em composição e regência e em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em composição musical pela University of Illinois at Urban Champaign, Estados Unidos, professor titular do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Música, Concerto, da mesma universidade. Atualmente é pró-reitor de pós-graduação da URGS, atua na área de artes e música, prioritariamente em composição musical, análise musical e história da música. É pesquisador, um lado, do CNPq, nas áreas de composição musical e crítica genética. Foi representante da área de artes e música e membro do Conselho Técnico-Científico da CAPES, de 1999 a 2004, e representante da área de música no CNPq, de 2007 a 2010. Não quiseram vir sentar na mesa? Então, já que os professores resolveram... Vamos, então, começar com a primeira palestra, que é do professor, então, Franco, por favor, professor. Eu vou fazer um... ...livre. O professor Franco fala italiano também, então... Eu posso fazer um pouco em inglês, um pouco em francês, e depois o resto é italiano. Não em português. Mas... O professor Fores... My colleague has agreed to help from time to time. I feel very bad for you. This is going to be not easy, so... Ah, em português. I will speak... No, é não, em português. É do só o único teatro em português. Ah, o único. O professor, eu vou falar no mais. translation and they're really some of this is hard to translate like google translate could not help me so this is going to be in english and maybe from time to time if you want to intervene just tell me okay do you want to speak already we will see knowledge translation is a very big subject in canada and some of the international leaders in knowledge translation are in canada it is an approach to try to reconcile the gap between research and practice there is a lot of problems with the production of scientific knowledge that there is difficulty to find ways to use the knowledge in practice do you want to just keep going keep going so knowledge translation is to try to improve communication between researchers and professionals healthcare professionals this is the easy part it's about to get ugly there are many definitions when we talk about knowledge translation i'm going to give you a couple of definitions just for your information and then i will emphasize the one that i will speak about there is the translation of basic research into into clinical research that's one kind of translation that's not what i'm going to talk about today i'm going to talk about t2 the translation of clinical research into practices that will improve health there are different conceptualizations of knowledge translation in canada we call it knowledge translation in europe most people call it implementation research or implementation science so this is a big problem already is that not everybody is using the same language but for today i'm going to talk about knowledge translation and that means the exchange of knowledge between researchers and professionals to look at how research can be used to improve practice are we okay so far so good there are two approaches to know knowledge translation number one is the most popular number two is the best one so number one and this is the most common way of doing knowledge translation and we call it end of grant that means at the end of your research you then look for ways for people to use your knowledge that's what a lot of people do you do your research you publish it you do presentations and you hope that professionals will find it interesting and they will use it this is being criticized because research and practice should be more integrated and so in canada we are moving towards integrated knowledge translation and what that means is when you make an application for financing for your research you need the researcher needs partners that are the ones who will use the knowledge so for example if you're going to do research in oncology you need leaders in oncology that work with you to help you specify what are the research priorities what is the necessary knowledge to produce and what are the strategies for using that knowledge that way the professionals who will use the knowledge are continually engaged and collaborating throughout the whole trajectory of the research we call that integrated knowledge translation in canada when we make an application for financing for research forty percent of the evaluation depends on the quality of your knowledge translation plan this is a big thing in canada and i believe in it and i think it's really valuable and useful and i know that some people here are interested too i even think you have some experts here i understand do you want to ask if there's any need for clarification do you want to ask if there's any help to understand this part that he said 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 that when they they ask them a verb for research for agencies in Canada they have to have a large percentage of the evaluation that is in knowledge translation that then the pesquisitor has to indicar os profissionais da área como que quem quais quais profissionais vão participar e como eles vão participar então ele está dizendo que isso tem um peso grande na avaliação dos fundos de pesquisa you speak you speak you speak portuguese very well again send send me an email and i will send you these slides there's more information and because of the we don't have translation i'm going to make my presentation more simple there are many elements inside knowledge translation a big part is to find a way to summarize to create the summary of the results in a way that they are interesting and useful to professionals and that's the process of synthesis dissemination is how you find a way to ensure that your knowledge is circulating many people think publication is the way to do it that publication is important in the revista i mean that's very nice academically my experience is is when i put my results on twitter i have more impact than when i publish it in a database of a high impact journal um and i think also with twitter you know then hopefully some people will go and read it um but so we have to always think about what is the way to help our work circulate we need to have continuous exchange i'm going to show you some examples at the end of how to build exchanges between researchers and professionals and my experience the most important thing is to not think that the researcher is more important than the professional i don't believe that i think we have different responsibilities i too am a professional i work professionally clinically but i think we need to see that the two are important and there needs to be a reciprocal exchange between the two and then we have to always make sure that the way that the application of the knowledge is done in a way that is ethical and i you had a whole presentation on ethics this morning i'm not going to repeat that so one of the most important one of the most important leaders in knowledge translation is a comedian ian graham he has published a lot on this he is in ottawa he works with the major research funding institutions in canada and he has published some very interesting work and has developed these models for ways to promote knowledge translation i'm going to show you a better one in just a moment oh boy this has a lot of words his model him and his team i'm going to just use this top two points is you have to think uh knowledge translation as a i don't know how you say in portuguese a funnel okay so you need to take all your research results and find a way to really pull out what is useful for application some knowledge is useful for advancing knowledge it could be theoretical could be foundational so it doesn't mean the other parts of the research are not important but the part that is useful for application you need to find a way to to pull that out and that is usually in exchanges with the professionals who will use it he has developed this cycle that i will show you here that's more clear a bit more clear so the triangle in the middle is that that funnel i was just referring to so this is the whole the triangle represents the the process of knowledge creation right so remember there's knowledge production and knowledge utilization utilization and it's the two that have to be always reciprocal so in knowledge creation you're producing knowledge and then you're pulling out the knowledge that is the most useful and around it all the time are continuous exchanges between the researchers and the professionals to continually help to specify what knowledge is required to improve practice now everything i've said so far this is the most popular discourse on knowledge translation i'm going to now introduce a couple of controversies before i talk about controversies do we want to welcome questions or we wait till the end maybe if there's a need for any clarification no questions but clarification if there's a need for anyone who wants to ask for a question about the model he said that this is the model more popular more difunded and now in seguida he will talk about controversies resumindo this model he puts on top of it it's a pyramid invert um funil ele diz e daí o conhecimento então ele tem que ser no caso trabalhado para chegar nesse nível aqui de poder ser aplicado e aí ele passa por esses processos que estão aqui ao lado é isso que ele explicou there are a lot of reasons why knowledge translation is difficult i worked in a pediatric intensive care unit full-time for almost 30 years three zero and many researchers came to present the research and very few people were interested and i could see the way the researchers presented their research it was a different language the the nurses and the doctors and the social workers in the department were like this is not the way we think this is not even our priority and there was clearly just a big gap between the way researchers think and work and the way in which healthcare professionals think and work and so we really need to find a way to bring these worlds together so one of the barriers to knowledge translation sometime is when the evidence or the results is of a different nature so for example a lot of large population research for example is looking at developing some generalized knowledge that is very difficult to apply in individual cases and that creates a barrier between the researchers and the clinicians if in general this intervention helps these kind of people but in reality patients are very diversified and have many kinds of problems and it's hard for the clinician to know how to use that knowledge another challenge is that the users of the knowledge do they have any research experience if they do not if the doctors and the nurses and social workers don't have advanced education in research it's hard for them to interpret the results of your research and the researchers need to learn a way to make their work understandable there are some environments that present everything i'm saying that's negative the opposite would be positive so some environments are open or closed to research so there are some environments that are very academic they are continually asking questions to see how they could improve their practices and so they will be very interested to have a dialogue with researchers there are some environments where research feels like a luxury we don't have the time for that we we don't even have time to talk to you and so that's good and probably those are the environments that probably need to work with researchers because they probably have a lot of problems and then there's the sustainability of the use of the research to go and do one powerpoint presentation in the department have one discussion and then leave if you don't have an agreement to do some follow-up and see how is it going is this knowledge useful if there are some difficulties maybe we need to do new research or maybe i am doing new research that could help with the problems that you are finding so you need a sustainable reciprocal exchange between the researchers and the professionals some publications are criticizing knowledge translation and i think that some of these criticisms are important this is one example there are many many criticisms of knowledge translation okay and this i'm going to make a point that i might ask you to translate this because this is important there are criticisms of knowledge translation because a lot of the ways it is used maintains a hierarchy between the researchers and clinicians the criticisms of knowledge translation are not criticizing the importance of having an exchange between researchers and professionals but they want to see the language and the conceptualization change is there any way you could translate some of that ele disse que tem várias críticas uma delas é que o knowledge translation está mantendo essa hierarquia entre os pesquisadores e os profissionais and the second one would you repeat please liziani help me the second controversy i i i i didn't get uh i couldn't understand me well myself just because they are criticizing knowledge translation doesn't mean it's not important they want to find a new way to conceptualize knowledge translation and so in in this article that i was so this article over here they are showing how in fact the way knowledge translation is being used is still maintaining a hierarchy between the researchers and the professionals um where the researcher is seen as a vip an elite and the clinician is seen as ignorant and doesn't have knowledge and it's the researchers giving them knowledge and that's very problematic because clinicians have specialized knowledge too and so some people are trying to find a different way to bring together this relationship shall i just keep going ele diz que esse artigo dá um exemplo dessa hierarquia que tem que que está sendo mantida entre os os pesquisadores e os profissionais o pesquisador como essa pessoa muito vip que sabe tudo né e desvalorizando o conhecimento que o profissional tem né some people are also saying we need to find creative ways to communicate research knowledge that statistical tables and professional publications are necessary but not sufficient and so some people are using artistic strategies i i worked on a project where the results of this research was translated into a theatrical play it was a study about moral distress in professionals working in the intensive care unit it was translated into a theatrical play and it was performed at different conferences um and i know this seems really perhaps strange the idea is to get people interested and then they could still read the scientific paper to really get the details but sometimes the scientific paper does not give you the richness the complexity of the phenomenon in the research and so some researchers are looking for other ways to communicate their work so he says that in this article he shows a way that they are proposing as new ways to make this knowledge translation that now they are interested in seeing how they are going to do knowledge translation that is not simply to take the knowledge and pass it in a way and they are using art so in this case here they have the example of art that they used a dramatization to make this knowledge translation another model that we have in canada and this is the one that i use more now is called knowledge mobilization and this is more common in social sciences research so we take away the idea of translation because translation means i have knowledge i'm going to translate it so you know it too and that sometimes is insulting because it's like i'm saying i know and you don't know knowledge mobilization means we design research in ways in which knowledge is exchanged and it goes both ways and so this is a new model that some of us are using in canada and it's the one that we have to use when we're applying for financing in social sciences research and a lot of nursing research is social just to give you did you want to okay just to give you a couple and i'm almost finished now and they're all going oh thank god um just to give you a couple of examples i lead a research program called voice and this is research on the experiences of children and all aspects of their lives and we in our research have many 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 knowledge mobilization strategies um i'm just going to describe a couple so first of all inside our research program we have more than 40 community partners community organizations of children parents teachers healthcare professionals and these are organizations that we continually consult with to help identify priorities for research these are organizations that will nominate members of their community who could be advisors to our research these are often where we do our first presentation of our analysis i don't know about the rest of you when i do analysis i get very nervous because i always feel there's so much to say what's most relevant what's most important and i find having a forum having a place with people who are going to have the strongest interest and how this research is going to be used having an opportunity to share some of our preliminary analysis get their ideas and we usually start this even before the study is finished because many times we will learn that there may be a problem with our design or with our recruitment and our sample is maybe very incomplete and through those kinds of exchanges we can help improve the quality of the study as it is going so those are ways in which and then of course with these partnerships we have people that are immediately interested in using the knowledge that we're producing just for your information this whole program that i lead it's called voice of the child one of the things we're doing is that we're trying to make a new curriculum for children's nursing we're advancing theories and research on children's experiences trying to demonstrate for example the children have a much greater capacity to understand and to participate in discussions that affect them and we have a lot of results to show that we want to make sure that healthcare professionals are prepared in a better way to work with that we have one initiative in dentistry if you want to talk about children's experiences in healthcare children's experiences in dentistry is almost always profoundly stressful and there in our in canada we find the dentists dentists is that clear we find that dentists don't have a lot of education in the child the child's experience the child's preoccupations how to work in a collaborative way with a child and so we are working with the faculty of dentistry to look at how to work with the knowledge that we've been producing in collaboration with them to find a way to improve curriculum that's a kind of knowledge mobilization is that the knowledge that we're producing is is adapted into practice starting first with students and we're doing this in a very big way for nursing so we are leaving behind pediatric nursing and we're going toward children children's nursing pediatric is a medical conceptualization of children and in pathologies children's nursing is a focus on a person a person who has an active interest and capacity to participate and exchange with you and so this is part of the work that we're doing to mobilize all this research that we're doing with children it's just to share an example from my experience on knowledge mobilization and i think that's probably my last slide yes you have survived i i wasn't asking if you were i just that part i was asking you for you for done not the whole no 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 please no 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 don't misunderstand me we don't take questions media i am the coordinator yes i guess we can take it later essa última parte que ele explicou ele explicou essa knowledge mobilization e a diferença da knowledge mobilization translation translation é que a knowledge transit ele disse que pressupunha né algumas pessoas entendiam ela como alguma coisa que o conhecimento não poderia ser entendido pelos profissionais então ele precisaria ser traduzidos por esses pesquisadores então dava uma ideia também de hierarquia e aqui então ele apresentou dois exemplos né que ele usa na aula de mobilization tanto com a várias associações né organizações que trabalham com crianças que trabalham com crianças que ele então a pesquisa dele ele vai sempre fazendo essa na aula de mobilization com eles e o outro exemplo que ele deu é que ele tá também fazendo esse conhecimento que ele tá produzindo ele tá fazendo essa na aula de mobilization com os cursos né de odontologia e mesmo de enfermagem para o ensino nessa área da da criança tá thank you very much professor então vamos passar para o próximo nosso próximo professor lambi para o reitor de pesquisa por favor professor eu vou tentar falar um pouco eu vou falar um pouco eu Eu vou falar um pouco sobre pesquisa na universidade, com um pouco de foco na área de saúde, e também alguma relação, coincidentemente, com a área que eu trabalho, mas como tem havido um impacto muito grande de computação e saúde, vocês vão entender por que eu trago esse assunto. Eu vou falar algumas palavras sobre AI e ciência de computação e ciências de saúde. Ok? Sobre a URGS, about our university here, ela foi estabelecida formalmente em 1934, mas já havia cursos, e iniciou até por um curso da área de saúde em 1895, a faculdade de farmácia. Esses números o professor Celso corrigirá depois, nós temos 81 programas de doutorado, ou, around this number. Nós temos 870 grupos de pesquisa, aproximadamente 2.800 professores, 2.800 com doutorado, um pouco mais, em torno de 10 ou 11 mil alunos de mestrado e doutorado, 680 bolsas de produtividade de pesquisa, e uns índices positivos nos rankings. Para aqueles que são alunos, eu trouxe esses dados aqui, para vocês entenderem um pouco a confusão administrativa, não sei se vocês têm... Quantos são estudantes aqui? Ok, eu estou explicando a administração para os estudantes. Nós temos, então, vinculados à reitoria, pró-reitoria de pesquisa, representada por mim hoje aqui, pró-reitoria de pós-graduação, o professor Celso Loureiro Chaves, Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, o Parque Científico e Tecnológico, todas essas entidades ou órgãos ou instâncias administrativas lidam executivamente com ciência, tecnologia e inovação. Unidades acadêmicas, como a escola, nós temos faculdades, institutos, centros multidisciplinares, e grandes projetos de pesquisa são executados no âmbito das unidades, de uma ou mais unidades. Programas de pós-graduação, hierarquicamente, grupos de pesquisa, que são instâncias transversais a programas e vice-versa, e laboratórios, que podem ser de um grupo ou de programas ou de outras combinações possíveis. Bom, chegando um pouco no que tem acontecido no mundo afora, então, a gente percebe muitas tendências mundiais, das quais o Canadá é um dos grandes líderes, então, eu estava dizendo que o Canadá é um dos grandes líderes agora na AI, deep learning, machine learning e assim por diante, E essa tendência mundial, certamente é interessante que todos nós tenhamos em mente aquilo que tem acontecido, do uso da adoção de tecnologia em saúde. Seguidamente, nós somos agora consultados por várias unidades da área de saúde, inclusive para adoção de tecnologias nas suas pesquisas e combinação de tecnologias da informação com a área de saúde. Então, essas tendências. E isso, o que tem acontecido, é que a área de tecnologia da informação, a área de ciência da computação e artificial intelligence, e coisas assim, estão na capa agora das mais prestigiosas revistas científicas, o que não era comum. Tipicamente, a revista Science e Nature, eram mais dedicadas a ciências biológicas, ciências da saúde, eventualmente ciências exatas. E isso agora tem um panorama diferente. E se a gente olha outras áreas, essa preocupação já ocorre em inúmeros setores. Para vocês terem uma ideia, para ilustrar o impacto dessa área, isso aqui é um stand do JP Morgan, que é um dos maiores bancos americanos. E se vocês enxergarem o que está escrito aqui, num stand de contratação de pessoas, they are trying to hire people to work for JP Morgan, e agora o marketing atractivo é para dizer essas coisas. E eles usam termos voltados à área tecnológica. E o único termo aqui que é financeiro é o cifrão do quanto eles investem em tecnologia. Isso tem acontecido outros resultados surpreendentes, como esses sistemas da DeepMind, que começou com uma startup de E.A. em Londres, depois foi adquirida pela Google, e hoje faz esses sistemas extremamente inteligentes, que eles dizem que tem performance superhuman. E isso tem causado preocupações éticas. Eu fiquei muito feliz com o que o Franco colocou sobre ética, porque eu vou falar um pouco sobre ética em pesquisa. I'm very happy about what you said about ethics. It's also one of our concerns. E isso tem sido capa e manchete de jornais, New York Times e por aí vai. E preocupações de grandes cientistas, grandes empreendedores de personalidades do mundo. Isso teve um certo impacto já nos anos 90, quando o Kasparov perdeu, naquela época, para o Deep Blue. Não sei se vocês lembram isso, em 1997. Quem não era nascido, né? Alguém nasceu nos anos 90? Outro dia, numa palestra, eu pedi para levantar a mão quem nunca tinha emitido um cheque na vida. Existem pessoas que nasceram nos anos 90, que além de nunca terem emitido um cheque, eles nunca tinham emitido um cheque na bank, eles nem sabem que existia. Alguém de vocês não sabe que existe algo chamado cheque? Isso não é uma piada. Eu perguntei numa aula da informática, semana passada, e cinco alunos levantaram o braço e disseram que não sabiam o que era cheque. Ok? Então, o mundo tem alterado, a gente tem vivido muitas consequências desse mundo que a gente vive, tanto que esses luminários se preocuparam com o futuro da humanidade, tendo em vista o impacto que a ciência tem tido sobre as pessoas. Inclusive o único cientista vivo conhecido. Eu sempre pergunto nas aulas, para as pessoas, digam o nome de um cientista conhecido vivo. Aulas ask people, me digam o nome de um cientista conhecido no mundo. E os alunos pensam, bem, há aquele cara na camiseta. Então, os cientistas não são conhecidos pelo público. Stephen Hawking, infelizmente, faleceu, e ele tinha uma grande preocupação com os impactos científicos, tecnológicos, sobre a nossa vida. Preocupações éticas. As próprias eleições estão sendo marcadas agora pelo uso e abuso de tecnologia. eleição francesa, eleição americana, e por aí vai. E, em homenagem, em honor a Franco aqui, eu trago essa foto do estudante de McGill, na Sherbrooke. Sherbrooke Street? Sim. E as grandes tendências mundiais apontam para a transformação, transformation of healthcare, cognitive therapies, internet DNA, ou seja, o impacto da tecnologia, da ciência, sobre a saúde das pessoas. Isso são tendências mundiais muito fortes. Então, alinhado a estas tendências, nós apresentamos, e nós vemos como estratégico, que na universidade, existam grupos que colaborem nessas linhas de pesquisa. Então, a gente tem feito um trabalho justamente para incentivar os programas de pós-graduação a atuarem na área. E, da mesma forma, isso não é um sonho de pesquisa, um sonho tecnológico. Se a gente olha a valorização das maiores empresas do mundo, se você olhar as dez maiores, oito são de tecnologia. E elas estão investindo muito pesadamente na área de saúde também, evidentemente. Se a gente olha outras tendências mundiais, MIT Tech Review, que é uma revista que anualmente publica as tendências mundiais, a gente olha inúmeras tecnologias voltadas à área da saúde. Colocando aqui. Enfim, em cada ano, há várias tecnologias que influenciam as ciências de saúde todos os dias, publicam as grandes tendências, grandes trends nos países. Enfim, da mesma forma, o impacto que a tecnologia tem sobre setores vinculados à saúde é cada vez maior. Esse é o impacto estimado pela McKinsey de algumas tecnologias tipicamente baseadas em, por exemplo, em IA, nesse caso, Deep Learning, por exemplo, no sistema de saúde e serviços de healthcare. Agricultura, mídia, etc. Mas a gente vê o quanto o setor de tecnologia impacta a saúde. Isso não é algo muito novo. A saúde sempre foi uma preocupação ao longo da vida humana, mas o conhecimento passou a se estruturar melhor a partir da revolução científica. Então, essa linha do tempo eu gosto muito. Ela está no famoso livro do Harari, Sapiens. E o Harari tem uma capacidade incrível de organizar conhecimento, de fazer o funnel que o Franco comentou. Tem novos livros do Harari, tem uma capacidade quase que inigualável de condensar conhecimento de forma organizada. E uma dessas linhas do tempo coloca a nossa evolução como espécie aqui, essa revolução cognitiva da espécie. E muito do que a gente está vivendo agora acontece a partir da revolução científica. E um dos grandes nomes na revolução científica, criação do empiricismo, do método científico, foi Francis Bacon. E Francis Bacon mostrou que o valor do conhecimento era fundamental. e eu não tinha nenhuma noção sobre o que o Franco ia falar, mas ele falou muito sobre conhecimento, sempre falo também sobre o valor do conhecimento nas palestras. E a gente mostra o quanto a sociedade cada vez mais depende. Sempre dependeu do conhecimento. Conhecimento, knowledge is power, talvez pudesse ser trocado para conhecimento, sempre foi o knowledge, knowledge has always been power, ou something like that. Enfim, é a sociedade do conhecimento que a gente vive. E a gente vive em um país cada vez mais dominado por aqueles que investem muito em ciência e tecnologia. Se a gente olhe esses dados mundiais de investimento, nós estamos colocados aqui, 1.2 aproximadamente do PIB investido em ciência e tecnologia. O Canadá está colocado aqui, em torno acima de 1,5%, em direção a 2%. E essa área do círculo aqui é o montante em que cada país investe, sendo que a nossa população é 5 vezes maior que a população do Canadá. Então vocês devem ter uma ideia do quanto que dá esse montante aqui. Nós temos outros países que se agrupam aqui em torno desse eixo de 2%. Tem alguns pontos fora da curva, outliers aqui na Israel e Coreia do Sul, que são países que dependem muito de ciência e tecnologia para preservar a ideia de nação, por não ter recursos naturais, commodities, etc. E no Brasil, quem investe em ciência e tecnologia talvez de uma forma não perfeitamente consistente, mas a gente considera como Ministério da Educação. Porque aqui entram as contabilidades de bolsas, de mestrado e doutorado, que a gente conta como ciência e tecnologia. E na verdade, muito disso é educação ainda. Estrito o senso, ciência e tecnologia, teria que ser colocado em outras contas, em outras fontes. Isso tem impactos éticos muito fortes no mundo atual. Isso influencia, evidentemente, a nossa saúde, inclusive a nossa saúde mental, que é cada vez mais uma preocupação. Nós já falamos de tecnologias onde a gente tem interações, não só emocionais, mas até interações físicas, com tecnologias que estão surgindo. Então, as implicações disso são muito significativas. A tecnologia já foi dito, domina também e influencia o mundo político, mas, em geral, quando se faz pesquisa sobre a opinião das pessoas, sobre o impacto da ciência, o impacto da tecnologia, as pessoas são amplamente otimistas. Inclusive, eu mesmo fui entrevistado outro dia sobre interpretar uma reportagem que se fez em vários países do mundo sobre o uso, adoção de tecnologia por parte dos pais, opinião dos pais, em respeito ao uso de tecnologia para cuidar dos filhos. E a maior parte das populações dos pais, a maior parte dos países, inclusive no Brasil, é favorável e confia, inclusive, em diagnósticos tecnológicos. Uma pesquisa que o IEEE fez em vários países do mundo. Ou seja, os pais dessa geração atual confiam em diagnósticos feitos por, majoritariamente em diagnósticos feitos através de ferramentas tecnológicas. Mas a tecnologia evolui tanto que pode nos colocar num mundo, inclusive, sem oportunidades de trabalho em determinadas áreas. Não é verdade? Isso certamente tem impactos de saúde pública. Pessoas em massa sem atividade regular de trabalho. E se a gente analisa, por exemplo, esse mapa das profissões estatisticamente mais comuns nos estados americanos, o que a gente enxerga aqui? Dá para enxergar? Está escrito aqui? Truck driver. Em 29 dos 50 estados, em 29 dos 50 estados, truck driver é a ocupação mais comum. e provavelmente é uma das primeiras que corre risco de automação. Por quê? Todas as indústrias automobilísticas estão investindo em veículos autônomos. As indústrias automobilísticas estão sob risco? O Canadá é um líder no campo também. E não somente existem controvérsias éticas sobre o emprego do carro, sobre decisões que o veículo automo tomará, mas o impacto que ele terá sobre a indústria automobilística, o que as pessoas que trabalham na indústria automobilística farão. Sobre a indústria de seguros, estima-se que haverá uma redução gigantesca de acidentes com veículos autônomos. O que acontece com todo o campo da indústria de seguros e com essas pessoas que, inclusive, trabalham na indústria de seguros, por exemplo? As implicações são diretas, indiretas, enfim. Uma função contínua tem N derivadas e calcular as derivadas, calcular as consequências, nem sempre é trivial. Então isso tem ocorrido mundo afora. E para isso, vários países têm desenvolvido estratégias nacionais da área de inteligência artificial por devido impacto que isso tem. Evidentemente, a gente tem The Usual Suspects aqui, com suas estratégias, mas a gente tem países em desenvolvimento que também estão desenvolvendo estratégias nacionais. Países como o Quênia têm estratégias nacionais, a Índia tem estratégias nacionais, enfim, inúmeros países têm estratégias sobre a área. E, infelizmente, o mapa não está muito claro aqui. There is a map here. Este mapa aponta para os hubs mundiais onde ciência e tecnologia estão ocorrendo. Então existe uma concentração muito forte de conhecimento hoje em dia. Atração de pessoas para esses locais. E para se colocar como hubs, como locais interessantes, locais que sejam atrativos para desenvolvimento de ciência e tecnologia das fronteiras digitais, é necessário que nós tenhamos universidades, nós tenhamos investimento, um mercado que tenha fortes relações com a universidade para fazer knowledge transfer, compartilhamento de conhecimento, knowledge sharing. E essas variáveis são variáveis que são identificadas em grandes hubs no mundo. A consultoria McKinsey enxerga esses seis hubs mundiais, sete hubs mundiais, Silicon Valley, Nova York, Boston, Londres, Beijing e Shenzhen. E isso certamente vai influenciar o futuro da ciência no mundo agora que nós teremos. Bom, em termos de pesquisa e conhecimento na área de saúde, nós temos um grande número de programas de pós-graduação na universidade, vinculados à área de saúde, entre eles programas localizados aqui na escola, programas de áreas correlatas, como genética e biologia molecular, psicologia, psicologia social, institucional. Alguns dos especialistas, como os senhores, colocam isso como tendo uma forte interface com as ciências humanas também, então não necessariamente... Acredito que não há um consenso nem na própria psicologia se qual é ser classificado como ciência da saúde ou não. Fica a dúvida aqui colocada. Enfim, isso é uma atividade fundamental na nossa universidade, a área da saúde é a maior área de pesquisa em volume. Da mesma forma, se a gente analisa produção científica e tecnológica, dos artigos mais citados na universidade, grande parte deles são da área de saúde. Eu só coloquei, fiz um levantamento breve aqui, dos artigos mais citados, muitos deles são associados à área da saúde, como a gente pode ver por esse levantamento. para citar um exemplo de um dos artigos mais citados, dos 100 mais citados da URGS em 2014, por exemplo, a gente coloca ali a área de saúde, bioquímica, ciências ambientais, agricultura, coisa física e por aí vai, a gente tem uma série de... uma listagem dos artigos, a gente percebe que existe uma concentração muito forte na área biomédica dentro da nossa universidade. Da mesma forma, essa preocupação do impacto que há da pesquisa sobre a área de saúde chegou, inclusive, às Nações Unidas. Em junho de 2017, houve um evento nas Nações Unidas, esse é o secretário-geral da ONU, onde eles discutiram o impacto da tecnologia sobre todas as atividades humanas, sobre grandes desafios da humanidade, inclusive desafios sobre comportamento humano, saúde humana, comércio, comunicações, migration, migrações e muitos outros assuntos. Ou seja, a integração cada vez maior entre a tecnologia e as consequências sobre a vida, nossa vida na Terra. E o que a gente percebe nesses trabalhos de alto impacto, para que a gente tenha alto impacto, a gente precisa volume, precisa não só volume de pesquisa, mas esse volume é resultante de grandes colaborações. Então, aquilo que a gente puder fazer para que a universidade tenha grupos de pesquisa, nós temos, por exemplo, um hospital de ensino e pesquisa de grande porte, que já é um grande patrimônio da universidade, isso nos ajuda muito a constituir pesquisas integradas, por exemplo, na área de saúde e computação, que é uma tendência que a gente percebe. São pesquisas que têm impacto social e econômico perceptível e mensurável. Provém soluções para problemas de grande visibilidade. Nós temos projetos, por exemplo, na área de epidemiologia e saúde pública, que têm um impacto muito grande na saúde em Porto Alegre. O próprio projeto Telesaúde, que é um projeto que se originou na universidade, ele tem um impacto muito grande sobre a população. Isso é inegável, com colaboração de inúmeras áreas. Então, isso mostra o quanto a colaboração, formação de grandes grupos de pesquisadores, estudantes, técnicos, ela permite uma qualificação e ela dá uma visibilidade à pesquisa, aquilo que o professor Franco estava colocando, também junto à sociedade. A visibilidade é muito maior quando, por exemplo, o projeto Telesaúde sai na capa da Folha de São Paulo, do que quando o projeto Telesaúde gera centenas de publicações, que também são relevantes, não é verdade? Também são relevantes. E a gente conta, e a gente quer apoiar, e a gente tem apoiado institucionalmente, isso é uma prioridade da gestão da universidade. Um dos exemplos foi o projeto Print, coordenado pelo professor Celso, que reuniu mais de 60 programas de pós-graduação. Nós acreditamos que a integração entre grupos de pesquisa propicia maior qualificação na pesquisa e maior impacto social. Isso é muito relevante. Isso é importante porque, se a gente for olhar para essas tendências mundiais, eu coloquei propositadamente algo de 2012 aqui, certo? O que se falava em 2012 como tendências? Eggs themselves, por exemplo. Várias tendências da área de saúde, mas algumas que são até, de certa forma, divertidas. Falava-se em 2012 que crowdfunding seria uma tendência. Se falava que o Facebook Timeline seria uma grande descoberta para o ano de 2012. Eu nem me lembro se o Facebook algum dia não teve timeline. Eu não me lembro se o Facebook não teve timeline. Eu não me lembro disso. Foi uma tendência só há 5, 6 anos. Ou seja, o mundo se transforma muito rapidamente, como diz, Fast for Year Transform. O mundo muda muito rapidamente. Então, essas questões levam a uma realidade onde a gente tem uma complexidade econômica também cada vez maior. Complexidade econômica é a capacidade dos países levarem conhecimento aos seus produtos. E se a gente olha produtos que têm alta complexidade, são produtos, muitos deles, que combinam conhecimento de múltiplas áreas. Se vocês listarem aqui ou conseguissem enxergar, vocês estão conseguindo enxergar o que está escrito aqui? Não? Muitos deles são produtos vinculados à área de saúde. Tecnologias para a área de saúde, microscopia, observação e por aí vai. E se a gente olha os últimos produtos aqui no ranking, vocês enxergam? Não, também não. E estes rankings mundiais de complexidade podem ser comparados e colocados e correlacionados com balanças comerciais de países. Essa aqui é a nossa balança comercial, onde os produtos em azul e rosa são aqueles mais sofisticados. Os produtos rosa são produtos da área biomédica, medicamentos, etc., equipamentos. Os produtos da área azul são equipamentos tecnológicos. E aqui nós temos commodities. Petróleo, óleo e por aí vai. Esse é o Brazilian tree. Se a gente olha aqui, por exemplo, exportações israelenses, eu coloquei Israel porque é o país que mais investe em ciência e tecnologia. Por isso que eu coloquei. Depois eu vou colocar um intermediário. Já vem o próximo. O produto que eles mais exportam é diamante. Você sabe quantos diamantes são produzidos no solo de Israel? Nenhum. O que eles fazem? Agregam tecnologia, corte, etc. Ou seja, os diamantes são produzidos na África. A mesma coisa vai acontecer com o nióbio, se o nióbio não for transformado através de conhecimento. O nióbio sem transformação é o antepenúltimo da lista. Enfim. E depois nós temos o que aqui? Medicamentos empacotados, ou seja, a área da saúde, health economy. Aqui a gente tem a technology economy, eletrônica, TI, etc. E aqui nós temos a balança da França. Produtos em azul e rosa. Mas o mais interessante é que se a gente olha a balança de importação, o que esses países trocam entre eles é isso aqui. Se a gente olha aquilo que a gente troca, a gente manda isso aqui para fora, e a nossa balança de importação é azul e rosa. Conhecimento. Ou seja, é uma situação extremamente complexa, complexidade econômica explica isso, e nós precisamos muito, sim, investir nessa área aqui e nessa área aqui. São áreas que agregam conhecimento. Como a área de vocês. Enfim, isso nos leva a um grande número de preocupações, preocupações sobre éticas, preocupações sobre disparidade econômica entre países, preocupações sobre o futuro do mercado de trabalho. E, inclusive, em termos de impacto, em termos éticos, nós temos feito alguns trabalhos que analisam o impacto ético das tecnologias. Então, recentemente, a gente fez esse trabalho que analisa o quanto, por exemplo, ferramentas como o Google Translate tem viés em termos de uso de tradução. Esse é um trabalho simples que nós fizemos, que analisa o quanto as tecnologias também podem ter viés ético de determinar, por exemplo, no caso de viés de gênero. Esse é um trabalho que nós fizemos. E também era um trabalho despretensioso, nós nem publicamos ele ainda, mas aquilo que foi colocado sobre publicidade da ciência, ele saiu num veículo internacional sobre ciência e tecnologia, sobre o impacto ético do uso desse tipo de ferramenta de tradução. O quanto existe de viés ético nas traduções que o Google faz. E, finalmente, só para reforçar a necessidade da colaboração, eu ressalto aqui que a universidade recentemente estabeleceu uma aliança entre a URGS, PUC e Unicinos, e essa aliança visa justamente transformar Porto Alegre num polo que seja reconhecido como um polo científico, um polo cultural, um polo da economia criativa, e certamente um polo na área de saúde, na qual Porto Alegre já é um dos três maiores centros do Brasil. Então, finalmente, o último slide mesmo, a nossa universidade é uma universidade de pesquisa, que tem atividades consolidadas em múltiplas áreas, nós temos um grande número de contribuições significativas ao setor de agronegócio no Rio Grande do Sul, setor de agronomia veterinária, tecnologia da informação, e nós somos, sem dúvida, um líder nacional nas ciências da saúde e outras áreas da pesquisa básica. Então, fica um panorama geral apresentado para vocês, se vocês quiserem mais alguns dados e referências sobre onde a gente pode buscar informações sobre universidade, sobre pesquisa, ficam colocados esses links. Muito obrigado, era o que eu tinha para apresentar. Obrigado, Sônia. Muito obrigada, professor Lambi. Com certeza, essas nossas duas primeiras participações foram muito importantes, complementares, e já estão nos dando um panorama bem importante sobre a produção do conhecimento em saúde, os avanços e perspectivas futuras. Então, o nosso próximo palestrante é o pró-reitor de pós-graduação, o professor Celso Lourenço Chaves, que com certeza vai finalizar esse nosso painel com chave de ouro. Muito obrigado pelas suas palavras. Não sei se chave de ouro é exatamente o metal que deveria ser invocado, mas, enfim, eu saúdo, antes de mais nada, o nosso programa de pós-graduação, que está completando os seus 20 anos. e, já tendo sido coordenador de um programa de pós-graduação, eu sei exatamente o que significa atingir certas idades que, em pós-graduação, são idades já adultas, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na medida em que a gente avançar na minha fala. Saúdo também o nosso palestrante, o professor Canevali. Eu poderia ouvir a sua apresentação toda a tarde. Desculpe, eu estou aqui, meio que ainda no seu tempo. Eu preferiria ouvir você e os seus insights. Mesmo que a minha área é música, eu gleani da sua apresentação que nós tivéssemos muito em comum para discutir e conclusões muito interessantes para chegar em nossas áreas respectivas. Obrigado por suas palavras. A pró-reitoria de pós-graduação, eu a costumo ver como uma pró-reitoria técnica. Ela é uma pró-reitoria acadêmica, sem dúvida alguma, mas ela é uma pró-reitoria técnica. Mas os assuntos técnicos que nós tratamos não me impedem de fazer uma reflexão dentro das linhas que foram propostas no tema dessa mesa, que é a produção de conhecimento em saúde e os avanços e perspectivas futuras. Eu não vou fazer nenhuma apresentação com o PowerPoint. Eu sou um inimigo declarado do PowerPoint e eu confio mais no poder das minhas palavras do que da minha incompetência em lidar com o PowerPoint. Então, a minha inimizade com o PowerPoint vem mais da minha incompetência do que de qualquer outra coisa. Eu vou fundar a minha reflexão, porque é disso que se trata aqui, é uma reflexão sobre avanços, perspectivas futuras, sobre três eixos principais, os quais ficarão claros à medida que nós avançarmos. Eu creio, e estando nessa casa e voltando a esta casa onde eu já estive com bastante frequência e onde tenho grandes amigos, eu diria que uma das perspectivas futuras que nos servem como um grande e imenso desafio é a função social. E a função social ligada, evidentemente, a ética, mas a função social. Hoje, que nós estamos no Brasil, num momento bastante complicado, em que a história parece que se reescreverá a partir do próximo domingo, uma das coisas que me surpreende é que não importa se o candidato é desse lado ou daquele lado, mas são as propostas pífias ou até inexistentes em termos de saúde para este país. E eu acho que este país e nós, como sendo parte, integrante, atuante deste país, deveríamos ter mais respeito com essa área, porque ela é uma área evidentemente social e premente, porque ela trata ou destrata da vida humana. E me surpreende que as propostas, como eu disse, bastante ralas, bastante genéricas, não respeitam a vida humana como deveriam respeitar e, assim, não respeitam o nosso país. Esse é o meu primeiro viés. Uma ideia de que nós temos que ter, acima de tudo, a consciência de quem nós somos e de como nós podemos influenciar positivamente ou até construir positivamente quem nós somos em sociedade e que sociedade é essa na qual nós nos integramos. Eu creio que esse é o primeiro desafio quando nós falamos em avanços futuros. Mesmo na minha área, mesmo no meu pós-graduação em música, eu digo sempre para os meus alunos de composição musical, não esqueçam da tarefa social que cada um de vocês tem. Ninguém está aqui, isso eu digo para os meus alunos, ninguém está aqui para engrandecimento próprio. Nós estamos para engrandecimento de uma sociedade que nós construímos no dia a dia. De novo, é claro que uma preocupação social ela perpassa ou é perpassada por uma preocupação ética. E claro que aí nós já ouvimos várias coisas que foram melhor ditas do que eu sequer poderia tentar formular. Então passemos para um segundo ponto que está imediatamente e umbilicalmente conectada ao primeiro. Eu acho que nós temos um compromisso hoje que se coloca como inadiável com tecnologia e com inovação em qualquer área e nesta área desta casa principalmente. Mas vejam, nós não podemos e agora eu vou transitar indo e vindo entre essas duas áreas e entre esses dois focos. Nós não podemos entender tecnologia e inovação alijados do compromisso social que nós devemos ter. O funil do qual nos falou o professor Carnevale é fundamental para isso. Para que nós não nos esqueçamos que no nosso afã de pós-graduandos e pós-graduados de publicar, esta publicação ela deve ter uma filtragem para que ela de fato seja aplicável e que de fato ela atinja um objetivo que eu não preciso mais dizer quais são as palavras que me vêm à mente, que são as que eu já disse quase que exaustivamente nessa minha breve fala. de fato tecnologia e inovação são duas palavras de ordem hoje no Brasil e hoje na universidade brasileira e nenhuma área está digamos assim nenhuma área está em fensa a essas duas palavras e a esses dois esforços científicos. E eu na semana passada tive uma experiência uma epifania eu estava na cidade de Münster na Alemanha que é uma cidade encantadora uma cidade destruída na segunda guerra mundial e que foi com todo cuidado reconstruída. E o que que se encontra na universidade de Münster como o único edifício alto único edifício maciço é o hospital da universidade e ela está ali neste jogo entre uma civilização que já foi uma civilização que já foi inclusive destruída e que foi reconstruída e ali está um centro de saber e de cuidado. Eu creio que esse é um símbolo muito potente para o nosso próprio país nós que nos descuidamos tanto de quem nós somos e qual é a nossa herança. E às vezes talvez essa minha reflexão não tenha nada a ver com a tarde de hoje e às vezes nós pensamos mas como que um país que foi destruído na guerra está com seus acervos intactos nos seus museus e nós os deixamos queimar. E isso se nós fazemos na arte, na cultura, na antropologia, na literatura, nos estudos linguísticos nós não podemos deixar que aconteça numa área fundamental que é a área para falar no jargão da CAPES de ciências da saúde. Não podemos deixar que isso aconteça porque é mais premente a destruição é mais premente o risco que corremos se chegarmos a esse ponto. Se houver na área da saúde um Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não podemos deixar que isso aconteça e isso faz parte do nosso aprendizado, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de quem nós somos como programa de pós-graduação e como escola e aqui nesta casa como escola de enfermagem. Essa é uma das nossas funções e talvez uma das principais. Muito bem. E aí eu chego no meu terceiro viés trazendo exatamente para já que eu usei o jargão da CAPES Ciências da Saúde trazendo para dentro do que é quase a nossa obsessão dentro da pró-reitoria de pós-graduação e do sistema de pós-graduação da nossa universidade que é a avaliação. Esse programa de pós-graduação está completando 20 anos e tem feito uma trajetória muito interessante muito bonita e em curva sempre ascendente. Começou 20 anos atrás como todos nós começamos com um programa 3. Depois passou para 4. E depois passou para 5. que já é um nível limítrofe ao nível da excelência denotada pela inserção internacional. O que está no futuro? Muito bem, no futuro está evidentemente que o PPG-ENF, como nós chamamos intimamente, que o PPG-ENF ultrapasse esse muro, pule por cima do muro que separa 5 e 6 e vá para 6. Essa é a tarefa que docentes, discentes, técnicos administrativos temos, que é pular, não escalar, pular por cima dessa barreira invisível, mas muitas vezes intransponível entre os 5 e os 6. Para que nós tenhamos aqui um centro ainda maior, ainda mais sólido, ainda mais profundo de excelência nessa área. Não sei como é que isso pode ser feito. Eu saberia dizer no meu programa, mas não cabe a mim, docente de um programa, dizer como é que o outro programa deve agir. Muito menos o pró-reitor de pós-graduação. O pró-reitor de pós-graduação pode dizer, por exemplo, talvez a avaliação seja congelada para que haja toda uma mudança de avaliação de tal forma de tal forma que o quadriênio de avaliação não esteja já iniciado. Pode ser que seja congelada essa avaliação que aí está para que haja toda uma mudança de avaliação. Aí eu já estou me intrometendo num assunto que é um assunto da CAPES, mas que nos interessa muito, porque uma coisa é nós almejarmos sermos seis e sete com um quadriênio já avançado e com seus determinados critérios bem estabelecidos. Outro é almejarmos pular o muro entre cinco e seis sem sabermos quais são os critérios que a agência geralmente vai colocar e a área de enfermagem colocará ela própria. Então, essa é uma das possibilidades que hoje na avaliação da pós-graduação se colocam. Não estou cometendo inconfidência nenhuma, eu ouvi isso numa apresentação mesmo nessa viagem que, nessa missão que fiz a Alemanha na semana passada e ouvi isso do pessoal da CAPES. Vejam só, eu ouvi essas novidades da avaliação em solo estrangeiro. Mas tudo bem, qualquer solo é solo, qualquer solo frutifica e floresce. Muito bem, a pós-graduação então tem os seus constrangimentos, as suas determinações e as suas ambições, se não os seus planos futuros. Então, é uma coisa que vai ser atingido, creio eu, que se nós tomarmos os dois vieses anteriores aos quais eu me referia. Novamente, deixarei de ser técnico para pensar que um avanço e um aprofundamento da excelência do programa que já foi conquistada nesses últimos 20 anos, ela será certamente ratificada se nós formos pelo caminho da tecnologia e da inovação. Mas, sem o funil ao qual se referia brilhantemente o professor Carnevale, não chegaremos ao primeiro viés ao qual eu me referi, não chegaremos à nossa função social e ética. Se os nossos futuros governantes não têm a mínima ideia do que é saúde no Brasil, nós temos que ter. Nós, mesmo este grupo restrito que aqui está, nós devemos ter este conhecimento e nós devemos zelar para que esse conhecimento se transforme em avanços. avanços para o nosso país, avanços para o nosso programa. Muito obrigado. Obrigado. com certeza, o professor Celso fez um ótimo fechamento para essas nossas três apresentadores. Eu gostaria de chamá-los agora à mesa. Gostaria de chamá-los para a mesa agora por causa das perguntas. Temos uma mesa, então, tivemos excelentes contribuições do professor Franco Carnevale sobre a questão da tradução do conhecimento, a produção do conhecimento. O professor Lamb, pro-reitor de pesquisa nos esclareceu a respeito dos avanços na pesquisa e dos avanços na produção do conhecimento. E o professor Celso Loureiro Chaves nos trouxe também essa questão de como nós vamos andar, quais são as perspectivas futuras para nós, para o nosso PPG, para a nossa pós-graduação, para que a gente possa avançar nessa produção do conhecimento em saúde. Então, coloco a palavra para a disposição dos participantes para que façam as suas perguntas, as suas contribuições. E eu acho que se nós pensamos da pesquisa como social, é muito importante que nós possamos financiamento público para uma pesquisa que é neutra. Porque financiamento privado é importante, e há muitas pesquisas farmacêuticas importantes, mas nós vamos só produzir conhecimentos que serve corporais interesses. Então, eu acho que para a reenforcer a importância da social foundation de research, nós temos de entender que nós precisamos sempre ter significado público financeiro. É só a comentário. E aí eu tenho uma pergunta para a artificial inteligência apresentação, e é uma pergunta ética, é uma pergunta Você quer traduzir algum disso? Eu posso? Eu acho que é melhor se você quiser traduzir. É melhor se eu traduzir. E aí você faz a pergunta. Então, é um muito interessante apresentação sobre como artificial inteligência promissão a possibilidade de amplificar a capacidade para o futuro. Eu sou um ethicista e há muitas questões que come à mind. e em área de saúde uma de dificuldade é responsabilidade. Então, eu trabalhei na intensidade de e é muito divertido para ter sistemas que vão avaliar eletrocardiograms e physiological funções automátil. Mas quem é responsável para o funcionamento desse tecnologia porque em o sistema é extremamente importante que ten que tenha moral engajamento de profissionais para garantizar que eles estão olhando para você. E eu worry que artificial inteligência é outstanding, mas eu acho que é que não é não encaixar Eu acho que eu vou trazer a primeira parte e depois a tu fica com a pergunta. Então, o primeiro que ele disse é que ele valorizava muito essa preocupação social que o professor Celso se referiu com a questão do financiamento público das pesquisas, e disse que, às vezes, quando o financiamento é privado, ele atende alguns interesses, então, que ele valoriza muito essa questão do financiamento ser público, porque o público, então, tem essa questão social muito forte. Por favor. Inglês ou português? Português, ok. Em português, ok. Certamente, essa linha de pesquisa agora, uma vez que há um grande número de aplicações que tecnologicamente são eficientes, as perguntas que o professor Franco faz são justamente grandes questões de pesquisa em ética que, no passado, recebiam uma atenção menor na área de inteligência artificial, computação, engenharia e assim por diante. E, à medida que esses sistemas passam a ser adotados, eles têm que ser explicáveis, eles têm que ser explainable. Explainable AI systems. Interpretable. E têm que ser interpretáveis também. Então, haverá responsabilidade, sim, tanto de quem utiliza a tecnologia, de quem aplica a tecnologia, seja o profissional, quanto de quem desenvolve, quanto de quem revende o sistema, ou seja, toda a cadeia de valor, terá responsabilidade. Esse é um modelo, um dos modelos que estão sendo analisados. Isso inicia também já na própria universidade, no ensino, em teaching the future engineers and computer scientists. Essas questões estão sendo, estão muito mais em voga, e estão sendo, inclusive, colocadas nas questões curriculares, tendo em vista que a tecnologia tem um alcance cada vez maior, que influencia, que muda a vida das pessoas, certamente. Então, são temáticas de pesquisa muito relevantes. Nós temos alguns exemplos simples, e um estudo que nós fizemos, foi aquele que eu mostrei brevemente, que até ferramentas aparentemente inocentes, tem bias, até nos mecanismos de tradução que vocês usam diariamente no Google, há mecanismos de bias. A gente fez um trabalho, que inclusive nem foi publicado ainda, We put the paper on archive, and then some journalists discovered it. E fez uma reportagem sobre isso, colocando que foi uma descoberta interessante do ponto de vista de análise de viés de gênero nessa ferramenta de tradução. E nós fizemos outro trabalho, no qual nós analisamos as principais conferências e os principais veículos de inteligência artificial e computação, onde nós analisamos quantos artigos, ao longo de 30, 40, 50 anos, eram voltados para questões éticas. E na trilha principal da conferência, no main track of conference, like NIPS, por exemplo, que é uma coisa grande no Canadá agora, muito menos de 1% dos artigos lidava com questões éticas da tecnologia. Far less than 1% of the papers has something to do with ethics. Então isso é uma questão crescente, existem grupos mundiais que estão se formando, inclusive das Big Five, Facebook, Apple, Amazon, Google e outros, iniciativas como Open AI, justamente para analisar questões éticas, além das sociedades científicas, Royal Society, IEEE, IEEEI e outras sociedades científicas da área. Então é sim uma grande preocupação, já se tornou uma grande linha de pesquisa acadêmica, que não era no passado, mas com o uso, deployment da tecnologia, isso certamente vai crescer cada vez mais, e se tornará uma preocupação tão grande quanto a preocupação ética na área de saúde, na minha percepção. A professora Miriam quer fazer o uso da fala também. Por favor, eu acho que vou te passar esse aqui, vou virar para ti. Eu gostaria de perguntar, acho que talvez mais diretamente para o professor Celso, que trouxe a questão dos vieses, mas da avaliação, que é uma questão que já tem sido trazida no último fórum de coordenadores de pós-graduação da URGS, isso foi trazido, enfim, o que já está sendo pensado, e esse grande grupo nacionalmente, nas mudanças que são necessárias até pelo crescimento da própria pesquisa e da pós-graduação, que aquelas métricas que nós temos hoje, ainda hoje, elas já não dão conta de toda uma configuração mesmo da pós-graduação, das pesquisas, enfim. E nós realmente estamos num momento em que o programa, ele foi avaliado já pela segunda vez como 5, e outros programas, inclusive do Rio Grande do Sul, estão crescendo para o 5. E essa passagem para o 6, para a excelência, é um muro que é uma barreira invisível e que, às vezes, como o senhor colocou, parece intransponível. E nós estamos num momento do programa de maturidade em que nós temos docentes que estão se aposentando e um grupo grande de novos docentes que estão entrando. Nós temos hoje no programa dos 34, ou 10, mais 13, mais da metade, em que só orientam o mestrado, porque ainda não tem, enfim, uma caminhada para o doutorado. Então, era mais poder lhe ouvir, frente a tudo isso, o que o senhor nos sugere em termos de caminhos, de avanços, enfim, para o professor Luiz também, que a gente poderia estar ouvindo de programas que já são consolidados, de excelência, para quem está aqui completando 20 anos e, em um momento de bastante transição, de nos mostrar alguns caminhos e frente a essas mudanças da CAPES, que talvez a gente pudesse estar, enfim, ouvindo um prazer para onde ir. Obrigada. Bem, parece que é uma opinião quase consensual da comunidade pós-graduada do Brasil que o sistema de avaliação, tal como ele existe, e existiu até essa última quadrinha anal, é um sistema que é inviável. Ele é inviável que se continue a fazer a avaliação como está sendo feita, inviável principalmente por duas questões. Uma é a questão do próprio sistema de pós-graduação que cresceu de uma maneira exponencial. Na última avaliação, na última quadrinha anal, só o número de recursos contra a avaliação, ou recorrendo da avaliação, era um número que eu encontrava quando eu comecei a trabalhar na CAPES, no meu comitê e também no CTC, no Conselho Técnico Científico. Então, um lado da questão é esse, esse é o gigantismo do sistema que impede que essa avaliação continue sendo feita como está sendo feita, ou impediria. A outra coisa é uma questão de mérito, que na avaliação não parece que a agência superou a dicotomia entre o quantitativo e qualitativo. Essa é a grande questão. E se as métricas forem mexidas, elas serão mexidas exatamente aí. Mas aí acontece o seguinte. Se nós estamos ainda dentro do raciocínio da avaliação quadrional, nós já estamos na metade do quadriênio. Essa é a verdade. Nós estamos na metade do quadriênio. O que eu tenho ouvido, longe de mim, apresentar aqui uma ideia da CAPES. Eu não estou aqui como porta-voz da CAPES. Eu estou unicamente como um reprodutor de coisas que tenho ouvido nos diversos fóruns dos quais eu participo. O que acontece é o seguinte. Estamos numa encruzilhada. Ou, pelo menos, a avaliação está no encruzilhado. Ou leva o quadriênio até o fim e da maneira como a avaliação está posta hoje ou muda já. O já no Brasil é um conceito um pouco fluido. Mas, enfim, já na medida dos possíveis, como dizem os nossos queridos portugueses. O que acontece é que, para mudar, a comunidade tem que ser ouvida. A comunidade tem que dar o seu input para essa modificação. Essa modificação não pode ser top-down. Ela tem que ser uma modificação consensuada, construída pela comunidade. E aí o já se torna cada vez mais longo. E é por isso que se tem ouvido essa ideia de, digamos assim, prolongar, se congelar não for uma palavra muito simpática, prolongar os resultados da quadrienal, essa que terminou agora, prolongar esses resultados, e, mientras tanto, se faz essa modificação. Por quê? Porque é óbvio. Nós não podemos, por exemplo, trabalhar com métricas de qualis e, de repente, dizer que o qualis não existe mais. Então, todos nós fomos direcionados para uma determinada produção, para uma determinada prioridade de produção, e, de repente, nos tiram o chão. Aí não é possível. Então, são essas coisas que estão aí no fogo, sendo discutidas e ventiladas, sem que se saiba exatamente o que vai ser. Isso não se sabe. Agora vamos chegar mais internamente. Que é o problema quase antagônico entre um programa que pretende superar a sua fase atual e passar para um novo estágio do videogame. Do videogame da pós-graduação. Bom, essa é uma pretensão. A pretensão do meu programa, por exemplo, é conservar o SET. E é exatamente o que eu vou dizer agora, que é o problema geracional, em que há toda uma geração que já tem sua folha corrida de serviços prestados e que está se ausentando. e não pode, de novo, haver um gap entre quem está saindo e quem está entrando. Num aspecto bem geral, geral, e que é aplicável tanto para quem quer conservar o SET, como para quem quer chegar ao SET, e está impactado por essa mudança geracional, é fazer o máximo possível para que essa mudança geracional seja veloz, no sentido em que as novas gerações elas entrem imediatamente, e aí não é o imediatamente brasileiro, o imediatamente já, dentro daqueles critérios que levaram o programa a sair de três, chegar a quatro, chegar a cinco, e assim por diante. Mas essa passagem, que é inevitável, ela tem que ser veloz. Não é possível, infelizmente ou felizmente, ter um momento em que todos se acomodem, bom, agora nós estamos aqui, todos confortáveis, então agora vamos começar a produzir. Isso não funciona. Isso não funciona. Então é o que eu diria, e eu vou dizer a vocês, eu temo pelo meu próprio programa e pela avaliação que o meu programa tem, exatamente porque nós também estamos sofrendo esta mudança ou essa metamorfose geracional. É isso. É isso que eu poderia responder, mas no geral, muito no geral, quem sou eu para me intrometer no programa de enfermagem, no programa de pós-graduação e enfermagem, que é o hora completo dos seus 20 anos, e dizer o que que se deve fazer. Eu mal e mal sei o que fazer no meu programa, imagina se eu vou saber o que fazer nos outros 90 programas dessa universidade. Não é possível. Muito obrigada, professor Celso, nosso time. Professor Lame, gostaria também de usar a palavra para responder esta complexa questão. Apenas porque fui citado, então, faço minhas as palavras do nosso mestre, professor Celso. É realmente muito difícil, entre aspas, aconselhar fora do nosso domínio, mas eu acredito em alguns valores que os programas, que o programa de vocês tem trabalhado sempre investido na qualificação, na qualidade, no planejamento. Eu acredito muito que planejar esses objetivos, da mesma forma que nós planejamos os nossos projetos de pesquisa, nós podemos fazer atividades de planejamento no conselho, nos programas, com participação, inclusive, dos estudantes. O nosso programa faz esse tipo de atividade, seminários como esse, seminários de pesquisa, mas também, focar naquilo que o programa tem como seus grandes objetivos, eu diria, de forma geral, onde o programa quer chegar em termos de planejamento. Mas eu também fico muito comedido, assim como o nosso professor Celso, em dar conselhos, embora nós estejamos aqui na área da saúde, estamos muito longe de poder aconselhar alguém, mas em termos de grupo, eu diria que as atividades de planejamento, elas mostram resultados, até pelo próprio engajamento que o grupo atinge, quando periodicamente se reúne, periodicamente constrói objetivos, periodicamente faz a sua autocrítica, e sempre buscando um norte de qualidade. O nosso programa, só falo pelo meu, mal e mal conheço o que de melhor pode acontecer para o nosso, professor Celso, para o nosso programa em particular, mas eu acredito muito nesse diálogo permanente das lideranças. E o mais difícil, me foge a memória agora o pesquisador que disse algo nessa linha, o mais difícil, não é questão de se manter no topo, se manter no topo é um chavão de que é mais difícil do que chegar no topo, mas eu diria que o mais difícil nas equipes qualificadas e nas equipes em geral é gerenciamento das mudanças, gerenciamento da troca, isso é o mais difícil em gerenciar equipes. Então por isso que uma equipe que se conhece muito bem através desse planejamento sucessivo, dos encontros sucessivos, dos seminários sucessivos de pesquisa e pós-graduação, é um grupo que aprende a gerenciar as mudanças que são da nossa cultura. Qualquer equipe, qualquer grupo de pessoas sempre haverá as várias faixas etárias e sempre haverá aqueles que entram e saem. Então quanto mais o grupo se conhecer internamente, eu acredito que mais ele vai se beneficiar disso em todos os sentidos. Nós trabalhamos muito nesse sentido nos últimos 15 anos pelo menos no nosso programa de pós-graduação e os resultados são mensuráveis, são resultados de médio e longo prazo que se atingem. Enfim, é algo nessa linha que eu gostaria apenas de deixar registrado sem, de nenhuma forma, querer ter a pretensão de dar qualquer tipo de conselho. Muito obrigado. Agradecemos o professor Lambi, o professor Celso, porque com certeza toda experiência ela sempre contribui e com certeza vai contribuir conosco. A professora Fátima quer fazer uso da palavra? São de fato questões complexas, para quem não vive dentro de um, não vive a rotina de um hospital, no meu caso, observador externo, absolutamente externo, e também não sou filósofo, muito menos, nem advogado. Bom, de fato a legislação, a nossa legislação, ela vai ser confrontada com inúmeros desafios. Talvez exista uma necessidade de mudanças de alguns modelos de marcos regulatórios, como eles são feitos no Brasil, tendo em vista o avanço tecnológico. Outros países têm uma facilidade jurídica, pela forma como é estruturado o direito de Estado nesses países de adotar algumas soluções legais, mas é uma questão de filosofia do direito, enfim, é até onde eu vou nessa questão. Em relação a dados públicos, dados, existem formas de se proteger dados que são muito seguras, profundamente seguras. Agora, existe uma questão científica, até uma questão ética e moral, digamos assim, tratando um exemplo que um médico me trouxe. Foi um médico que me trouxe esse exemplo. Então, não me culpem por ele. Um pesquisador que me trouxe esse exemplo. Ele me disse o seguinte, sim, o paciente, digamos assim, grosso modo, vou resumir o argumento dele, grosso modo, um médico, um pesquisador. O paciente, sim, tem direito a preservar sua individualidade, seus dados, etc. Tudo aquilo previsto em concepções éticas que nós temos na sociedade. no entanto, existem pacientes que têm ou seres, pessoas que têm entre aspas, vantagens genéticas que podem beneficiar a todos nós. Até que ponto o paciente tem privacidade sobre os seus dados a partir do momento que aquilo pode ser de benefício para toda a população? Então, essa é uma questão que eu considero fundamental. Eu não tenho resposta para essa questão, eu tenho opiniões sobre ela. E opiniões nós mudamos de acordo com a agregação de conhecimento que a gente faz durante a nossa vida, com a passagem do tempo. Ou seja, o conhecimento não é monotônico, exceto em algumas áreas da matemática. é monotônico, e da lógica. Enfim. Então, são questões fundamentais. Eu acredito que a nossa saúde, do ponto de vista de saúde pública, tem muito a evoluir com disponibilidade de dados, disponibilização de dados, claro que dentro de um ambiente seguro. E me parece que entre as prioridades está o bem coletivo. agora, a questão é como buscar esse equilíbrio. Eu, como indivíduo, não teria problema nenhum em abrir os meus dados para todos, para que pessoas que têm uma característica genética similar a minha possam ser beneficiadas por isso, por exemplo. Não tenho problema algum com isso. Mas outras pessoas têm o respeito ao indivíduo. Sempre respeitarei os valores individuais. Sempre, respeitarei os valores individuais. No entanto, existem questões coletivas que realmente são mais prementes para terapias, para doenças, para questões de saúde que vocês são muito mais especialistas do que eu. Então, eu faço uma interpretação aqui do meu parco conhecimento dessas questões do ponto de vista ético e do algum conhecimento do ponto de vista lógico, que me parece, da questão. Do ponto de vista tecnológico, da tecnologia vai sempre implementar as lógicas e os valores que nós desenharmos como pessoas. Por exemplo, se fala, para dar um exemplo bem típico aqui, internet. Internet implementa valores que nós acreditamos. Até se fala em internet de valores. Sistemas de inteligência artificial têm baias, têm vieses, porque os dados que nós produzimos têm muito viés. Muitos dados. eles replicam muito daquilo que nós, entre aspas, programamos e da forma como nós representamos o nosso conhecimento sobre o mundo. Então, essas questões devem ser levadas em conta. Agora, do ponto de vista de saúde pública, eu acredito que eu tenho algumas convicções que não necessariamente são as melhores respostas, baseadas, na minha opinião, de observador externo, de quem não vive uma rotina hospitalar sete dias por semana. Uma rotina de saúde pública. Certo? Então, a tecnologia é consequência dos nossos valores e não o contrário. Mas ela também, à medida que ela se torna pervasiva, ela passa a nos influenciar. a busca desse equilíbrio, eu sei que eu não dei nenhuma resposta, eu sei que parece que eu fiquei em cima do muro, mas é porque realmente é um assunto que é novo para mim e eu estou refletindo, mas eu, só para dar um exemplo, se eu tenho uma, vou repetir aquilo que eu falei sobre mim mesmo, se eu tenho uma constituição, uma construção, uma característica genética que pode ser benéfica a ti, eu não tenho um problema pessoal em disponibilizar esses dados. claro que existem inúmeras consequências do sistema de saúde, de planos de saúde e por aí vai, que são inúmeras as consequências. Obrigado. Eu vi a notícia dessa legislação e me lembrei das pesquisas que eu faço com a professora Maria Alice sobre a integração dos sistemas de serviços de saúde, um dos key principles que também foram desenvolvidos no Canadá é a integração que eles chamam de integração de médicos que a gente também discutiu isso na nossa pesquisa e fala exatamente isso, dos médicos poderem, eles terem acesso aos prontuários eletrônicos, mas vou passar para o professor Franco que ele vai nos dar muito mais conteúdo para a gente poder aprofundar essa questão. eu gostaria de responder a questão sobre legal e eu diria que ele vai falar ele vai fazer com a responsabilidade e eu quero reconhecer um ponto que eu fiz hoje e que é quando nós falamos human health há um foundational ethical principle e que é respeito para human dignidade of the goal of human do blood pressure The nurse needs to understand how to use it. We also have to understand that the old way of measuring blood pressure gave us some additional information, in some cases, that the machine does not replace. So whenever we introduce these technologies, nurses have to understand the capacity and the limit of that technology. If I am working in an intensive care unit, a long time ago there would be a nurse always looking at the electrocardiogram to look for an arrhythmia. Now we have intelligent systems that are going to identify a problem with the electrocardiogram. Does that mean I could stop looking at the screen? Can I just go and do other things and make the machine responsible? No. I have to know in what ways does, what are the risks I take when I walk away from the machine? How can I set the parameters and the alarms to be careful if I think I have a patient that is very high risk? So we have to always think about the technologies as assistive. They allow us to have our eyes and our ears more present, but they never replace us, and they don't replace our responsibility. And I don't think that we have integrated some of these ideas in our professional education because, again, they're moving so fast. They're developing so many incredibly exciting innovations. Similar questions are being raised for cars with no drivers. Who's responsible if there's an accident? Same kind of thing is coming up. So we have to always make sure that as we introduce technology that there's a clarity on how responsibility will be maintained. And I believe that society is expecting us to ensure that. Thank you very much. Nós temos que encerrar. Os pró-reitores têm outros compromissos, então gostaria de agradecer, em nome da coordenação da pós-graduação, a presença dos pró-reitores, o professor Celso Loureiro Chaves, professor Lambe, professor Franco. Thank you very much for being with us. Então, agradecer essa presença, com certeza, e essa mesa nos fez refletir e para a gente se organizar e planejar, como diz o professor Lambe, poder melhor planejar como que nós vamos andar na pós-graduação, como que vamos avançar junto com essa produção do conhecimento na área da saúde. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigado.